Governador Valadares realiza o primeiro Lira, que é o levantamento rápido de índice para Aedes aegypti de 2023. Agentes de endemias visitam os imóveis em busca do transmissor das arboviroses. Esse bichinho é chato, é. O último levantamento divulgado em 2022 apontou um percentual acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. É, pode balançar a reportagem. O esquadrão vai às ruas visitar endereços em busca de sinais da presença do mosquito transmissor das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. A amostra coletada nas residências contribui para o primeiro Lira, levantamento rápido de índice para Aedes aegypti de 2023. São visitados 20% dos imóveis nos quarteirões selecionados pelo sistema do Lira, que dá em torno de 6 mil moradas em 93 bairros de Governador Valadares. Divulgado em novembro, o último Lira em Governador Valadares apontou. 6,4% dos imóveis pesquisados contam com a presença do mosquito. Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, o índice de infestação larvária, considerado de baixo risco para a ocorrência de epidemia, é de até 1%. O resultado foi 6,4%, entendeu? Foi no caso do dezembro, né? É o final do ano. Mas o ideal é estar abaixo de 1%, né? Porque não pode passar, porque já passou de 1% já é risco, que o Ministério da Saúde recomenda 1%. Uma dificuldade enfrentada pelos agentes é essa. Ô, Sérgio, a situação é complicada quando você chega num imóvel que não tem morador, mas é certo que tem um mosquito. É, com certeza tem. Principalmente essas casas que não atendem a gente, seja casa abandonada, seja casa que o morador, ele dá um pouco de rejeição para o nosso trabalho, né? Eles fecham as portas mesmo. Com certeza a gente entra e tem mosquito. Hoje a maioria do foco está dentro das casas, entendeu? Então a gente queria até pedir aí aos moradores aí que dessem uma força para a gente abrir essas portas, entendeu? Porque coisas que eles pensam que não tem na casa deles, tem. E a gente está preparado para achar o foco. A gente tem uma visão, assim, mais além que a gente é treinado para isso. Seu Enéas foi picado pelo Aedes aegypti. O mosquito deixou o aposentado de cama. Ah, foi terrível, né? Caía por todo canto para levantar e, nossa, terrível. Tinha parado lá em Belo Horizonte na casa dela e para ir no baileiro, então, não tinha jeito. Então tinha que dar uma vida, as pernas não viram. Para levantar da cama, tinha que ir no cotovelo, assim, terrível. A mulher do aposentado, dona Geralda, cuida dos ralos e vasos de plantas. Manter a casa limpa é um bom começo para que o transmissor da zica fique longe. A gente tem que cuidar. Se não cuidar, vai dar problema. Ralos e plantas, tem que cuidar. Se não, eu digo a todo mundo que tem uma planta em casa ou que tem outra coisa. Pode ser um pneu, um trenzinho. Tem que cuidar, porque senão eles vão sofrer. Porque eu sofri muito com o Chico Gugunha. Maísa mora na capital mineira e veio passar o fim de ano perto dos pais. Família reunida, comemoração, festa, nada. Chico Gugunha. Vim para cá para ficar com meus pais no final de ano e peguei Chico Gugunha e fiquei muito ruim. Eu e minha irmã pegamos também Chico Gugunha. E foi difícil demais reabilitar depois da Chico Gugunha. Eu tive que arrumar um profissional fisioterapeuta para me reabilitar. Porque para andar um quarteirão eu não conseguia. Então, assim, eu falo que se eu não tivesse esse profissional para me reabilitar, médicos para me acompanhar, eu não tinha conseguido reabilitar. Por causa de um mosquitinho que eu peguei a Chico Gugunha. Quando foi seis meses depois, eu tive Zika e Dengue. Então, aí foi outro problema. Mas nem sempre a gente cuidando da casa da gente resolve, né? Você tem que cuidar o vizinho, cuidar da dele e pensar que nós somos uma comunidade. Que se você não cuida da sua, eu posso cuidar da minha que não vai adiantar muito. Durante o verão, o leste mineiro registra semanas de chuvas intensas e dias quentes. Cenário ideal para a proliferação do mosquito. A nossa cidade, pelo fato de ser um clima quente, com a área tropical, né? Então, no caso aí, está chovendo também bastante e o mosquito é acrótico com mais facilidade. Se você identifica o agente, você sabe que ele trabalha na prefeitura, porque tem o crachá que identifica, não custa abrir sua casa e poder olhar. Até porque, sempre que eles vão lá em casa, eles deixam um produto para mim poder colocar no ralinho e tudo. Então, isso é muito importante. É pelo menos facilitar o acesso, né, gente? É, ué!